Salve, salve rapaziada, beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo Tamo aqui com o nosso amigo Guilherme E rapaziada, boa tarde, boa noite né É, boa noite né, já tá anoitecendo né Tamo aqui tentando passar a jabiraca pra ele Né, que sacanagem Meu porra, é só todo É brincadeira, é brincadeira Já tentei comprar, se não quis vender Joguei o carro sem combustível na mão dele Tava 30 ali, agora já tá 20 E nem acelera hein Não, por isso que eu tô te falando Já já não vai marcar nada Já vai ficar no prego, piada Uma volta 10 reais ali Que posto, não tem posto aqui Não tem posto lá do lado Não tem posto desse lado, é, que sinistro E tamo indo ali, bora buscar o golfe do Gabriel Vamos ver se os meninos mexeram em alguma coisa né Ele cobrou pai, ele falou E aí Vinicius, olha lá, tira foto pra mim Pra ver se os moleques mexeram no carro, né não É isso Tomara que tenha mexido, né Mas e aí, que que tá achando da Volvo Topzinha, né Esse negócio top dirigir, velho Até sentar a cor assim, ó, na mão E ó, assim, civilzinho É, top demais, filho A visada dela, né, velho Posição de dirigir Nossa, esse barulho já deu bem em cheio, né É massa, né É, tô pensando em pintar as rodas, velho Que eu ralei as rodas, né Tá ligado, né Tá de prata, né Não sei, hein Tá de prata, mas vai ter preto não Ah, eu vou voltar, velho Eu tô achando muito apagado essas rodas, velho Porque o carro é prata E a roda é prata Eu tô achando muito apagado, velho Tomando grafite, velho Mas aí já era grafite, né Mas pode ser que eu faça Pode ser que eu faça Vamos ver Vou pintar a grade também Vou fazer a grade em um black piano Ou um acetinadozão Aprendi... Portão? Acetinado O portão tu vai fazer? Não, a grade Ah, a grade do carro Já é a graça do pó Meu Deus E vamos ver como é que vai ficar Mário fica top Eu aprendi como fazer um acetinado Eu uso verniz fosco e verniz brilhante Aí eu consigo fazer como se fosse Mais ou menos o Frozen das BMW É um acetinado, ele não é totalmente fosco Mas também não é totalmente Brilhoso, entendeu? Olha o outro trancando o trânsito Meu Deus Eu vou pegar aquele trânsito É fácil É uma rata Deixar a mãe dele e evitar aquele chucado Olha o trânsito aí Não, o bicho aí tem que ser Não precisa doela Entregando o trânsito É, fazer o que? Sozinho a gente tem que arrumar Sozinho ta ligado Tem que comprar outro Outro módulo, velho O gravinho ainda ta bom né Mas já já corta E esse aqui não ta funcionando Tem que arrumar essa porra aqui Ali é tipo um médium né E um tweeter Tem um médium e um tweeter E aí 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 Vai botar LED? Vai, tem que botar tudo LED branco Top Branco ou colorido? Eu botava o a central Porque aí tem como você botar branco também E colorido, e rodopiano, parado Mano, porque aqui se fosse colorido, velho Esse bagulho girando ali em cima É pior Que o tampão Se fosse colorido Se for colorido Eu não ia fazer tipo o início dela aqui Eu ia fazer o início nas duas pontas Pra matar aquilo Entendi Porque aí ia começar tipo roxo aqui Ele morria rosa Porque senão ia ficar tipo assim Rosa Eu ia ficar doido Fazer ligação desses LEDs É pior, né, velho Porque ele poderia começar daqui Mas ele vai ter começado aqui Aí o som todo aqui vai ter que fazer Começar de lado Dá pra começar no Bay lá e finalizar nas pontas Tá dando, tá caminhando Também o meu só sexta-feira Tô dando pra ter dinheiro pra fazer o... Se desse pra fazer a DGT ia ficar pancada De todos os... Oi? Deu teu carro não tem mala Bora Ué, arranca os bancos Se fizer desse jeito assim com todo... Todo um porta-mala também ia ficar pancada, né, mano? Ô, meu carro não tem mala não, filho O que que é o teu lá? Ah, vou porra, ali O quê? Ah, tem nave lá, né? Não, já não tu vai ver o porta-mala Termina aí Não dá pra fazer uma mala lá Termina aí que tu vai ver É pequeno Mano, a caixa endereia desse tamanho Termina aí que eu vou te mostrar o porta-mala do carro Esse porta-mala de ferrado Termina aí Pois é, mano Mas é isso aí, velho Pronto, já cheguei no outro rolê, velho Tá aí a carnista, tá lavada Lá vamos montar lá na casa do Guilherme Que tá mexendo naquele golfezinho preto, né Com as gianelizona Todo estragado, né, aquele carro? Zueira, tá estragado não Tá top Ih, olha aí, ó Olha essas rodas aqui Vai dizer que você não vai ficar doido na vó Vai ficar louco nas vó, vó Tu é doido, filho Como é que é? É 1.500 nas rodas, hein Tá cerrando minhas rodas aí? É 1.500 nas rodas, hein Mas Já falei, quando ele quiser vender, fala com nós Com nós Não é não? É isso, é isso, cara É isso Vou botar umas 20 ali, vai ficar filé, pai Aqui já tá meio caminho Tá meio acabamento, pai Acabando Tá isso É isso Nossa, sujeira Cê é doido É assim Tá prender a bateria? Boa Esse compressor aí não acumula água nunca Toda hora Toda hora Toda hora Já não tem mais nada É isso, velho Caminhando aqui eu mostro pra vocês aí alguma coisa Bora, moço Tocar o tecido agora nesse trem Agora vai, agora vai Agora vai esse caralho Tu é doido É isso, é isso, pô Tinha que dar um tempo, ó Tem que se preparar, pô Vai lá Eu falar e tu fica limpando o olho É, pô É, pô Tu é doido